Eu quero agradecer a cada um de vocês que me deram 1038 votos Vocês podem ter certeza que jamais vocês vão se arrepender Hoje uma sessão na Câmara muito importante, de grande importância para Ionápolis E eu não poderia esquecer o bairro onde eu moro, que é o Monzezês E por isso fiz duas indicações hoje, de duas ruas importantíssimas Que é a Travessa Curió, que faz a ligação com algumas ruas do Monzezês Rua do Vento, Rua do Sol, Rua das Estrelas, Rua da Chácara E fiz a indicação da Rua Aparecida, que também é do Monzezês E eu tenho certeza que assim que o gestor, o executivo, o Robério Oliveira Vê essa indicação, que foi aprovada também pelos meus nobres amigos aqui na Câmara de Vereadores Eu tenho certeza que o Robério Oliveira fará pelo bairro Monzezês Como vai fazer por outros bairros também Inicialmente, indiquei hoje duas ruas para asfaltar no Monzezês Então é onde as pessoas não podem nem sair de casa quando chove E quando faz muito sol é muita poeira Então, asfaltando essas ruas vai dar uma melhoria de vida Para essas pessoas do bairro onde eu moro há mais de 30 anos, que é o bairro Monzezês Muito obrigado e eu quero agradecer também o Via 41 Onde faz um trabalho sério, um trabalho de grande responsabilidade E é isso aí, vamos juntos, tenho certeza que iremos ver um Eunápolis melhor Via41.com.br, na direção da notícia